É disso que o nosso povo precisa, entre tantas necessidades que temos como seres humanos, nenhuma faz tanta diferença em nossa história. Estamos na sessão sobre da Academia de Eventos e Artes da Serra, hoje, dia 25 de outubro de 2012, fazendo esse registro aqui, da posse de três acadêmicos imortais e quatro correspondentes da Academia de Eventos e Artes da Serra. O que eles semeiam cultura e história, minhas homenagens para Anaíba e Gamaçal Miranda, em memória, Carlos Doshi e o nosso querido presidente, Cléio Borges. Obrigado, Guadalupe. Quero cumprimentar aqui a Deus, cumprimentando a gente a Deus, cumprimentando o desembargador Carlos Lucas, a Fátima, o Geandro e o Paulo Negredos. E eu também, mas eu também quero dizer que benditos são os novos e 17 acadêmicos, porque eles semeiam a cultura e levam para o mundo um povo da entidade do nosso povo materrano, que é muito rica em história, em desafios e lutas. E eu faço questão de cumprimentar a todos vocês, que hoje estão tomando posse. Quero cumprimentar a Suzy, Runes, o Edilson Celestino, a Márcia Montarroios, o Michel Dalpol, o Rogério de Moraes, o Mestre Gil, o Fábio Boagosti, o Levi Basílio, o Solírio Pimentel, o Edson Reis, o Júlio Boca, o Marcos e o meu querido colega, quando o Marcos pega esse nascimento, da qual eu me inspiro muito nas minhas lutas. E também os acadêmicos correspondentes, a Marilu Rosado da Silva, o Aldécio, o Nunes Vieira Machado, a minha querida secretária Berenice Albuquerque e Leia Araújo de Castro. E eu termino aqui a minha mensagem usando o verso do Cléio Borges para me despedir e desejar sucesso para todos os acadêmicos da Academia de Letras e Artes da Sera. Nessa terra, sua melhor riqueza é seu povo trabalhador que cria, esperança de uma grande certeza de que aqui só haverá paz e alegria. Muito obrigado. Vamos à senhora, madame. Muito bem, obrigado. Obrigado. O Dr. José 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 José, o presidente da Leia Araújo e o Dr. José Santos. Filma aqui, então. Segue aqui. Está filmando, está filmando. Filma aqui. Vou chamar você falando Senhoras e senhores, quero agradecer a vice-prefeita Madalena Santana Obrigado pelas suas palavras, gentis Quero agradecer a todos os acadêmicos Dizer para todos os acadêmicos A partir de agora, vamos participar das reuniões Vamos nos empenharmos para nos realizar Na nossa academia, realmente um celeiro cultural Um local onde nós possamos efetivamente construir uma cultura melhor E bem progressista para o nosso município da Serra Gostaria de dizer que nesse momento, oficialmente, estou divulgando o edital número 05 da nossa academia Nesse edital, estão abertas duas vagas para acadêmicos titulares As inscrições começam agora e terminam no dia 15 de novembro 15 de novembro, é para as cadeiras número 9 e número 39 Já que os seus titulares passaram a residir em outro município Um em Barapari e o outro está residindo em Cariacica E assim, essas cadeiras são consideradas vagas Porque nós queremos construir a nossa história Da nossa academia Com as pessoas que estejam presentes nas nossas reuniões E não as pessoas que ficam distantes E aparecem uma vez ou outra De dois, três, quatro, quatro anos Aí não dá Então aí está aberto, declarado aberto E nós temos também 31 cadeiras vagas para acadêmicos correspondentes Então até 15 de novembro estaremos recebendo os currículos Se você conhece algum poeta, escritor, algum amigo Que reside em outro município ou outra cidade do Brasil Pode convidar para que apresente os seus currículos até 15 de novembro Muito obrigado a todos Terminou não E agora nós vamos, por questões estatutárias Vamos passar a palavra ao nosso orador oficial E depois Tiremos servir um coquetel Antes, porém, dizendo que a nossa próxima reunião A nossa próxima reunião Certo? Será realizada no dia 25 Nós vamos confirmar depois Mandando para vocês Está aqui no convite Perdão Dia 20 de novembro 20 de novembro É justamente a reunião Assembleia E nós vamos definir Os novos titulares Dia da Consciência D Nós vamos definir os titulares Somos acadêmicos titulares E os correspondentes Pronto, clérsia Pronto, clérsia Pois não Então vamos Dia do Ano Sabião Então vamos passar para o dia 21 21 de novembro então Ok? Dia 21 de novembro então Nesse edital é só acertar aí Contar a data de 21 de novembro então A reunião para a escolha dos novos acadêmicos Titulares correspondentes Outra coisa que eu gostaria de dizer Em dezembro nós teremos a nossa festa de confraternização Será para os acadêmicos e os familiares dos acadêmicos Será em nova almeida No espaço que será oferecido Pelo nosso orador Paulo de igreja Muito obrigado a todos Chega, né? Senhoras e senhores Todas as fotos deste evento estará no jornal Serra Notícias No site serranotícias.com.br Vamos fazer outra palavra O acadêmico orador Acadêmico Paulo Roberto de igreja Bom, nessas palavras finais